E foi legal porque foi um curso de dança, sem nenhuma dança, para todas as danças. Tem a ver com dança, tem a ver com se perceber, se construir, se libertar de qualquer amarro, qualquer caixinha da dança. Eu achei muito boa mesmo a proposta do curso, que é se perceber, e por se perceber, perceber que você pode se fazer, se criar na dança, e não simplesmente achar que você dança sim, sua dança está pronta e é isso. Mostrar que você pode construir o seu personagem na dança completamente, com consciência. E aí você pode escolher entre ser um personagem automaticamente, como fruto de tudo que você já viu, ouviu e etc. Ou você pode chegar uma hora do seu vídeo e falar assim, olha, não, eu quero ser uma pessoa com essa característica, com aquela, com aquela. Eu não quero mais ter tal característica, aquela outra. Então, a gente tanto pode se construir como personagem na vida real, mas na dança também. A gente não é muito proposto a isso. A gente é proposto a ir na dança de Zouk e aprender a dançar Zouk da melhor forma possível. O Zouk, e não necessariamente criar ou se expressar. Eu acho uma proposta sensacional, assim, de não só te desencaixotar, mas mostrar que você pode desencaixotar e te mostrar como que você desencaixou. Ah, você vai perceber a música em camadas, você vai perceber não só o movimento em si, não só a forma, mas o modo, que são as qualidades dos movimentos. E não só a forma e o modo, mas como você vai enfatizar tanto a forma quanto o modo. Um direcionamento em como se abrir, assim, né? Então, ao mesmo tempo que é um curso para abrir a cabeça, ele te ajuda a abrir. Ele te dá o norte, assim, te dá a mão, assim. Muito obrigada. Obrigada.